Fala galera do papo, beleza, firmeza? Trouxe hoje uma das jaquetas que vocês assistiram em vários dos nossos vídeos, a jaqueta mais utilizada por esse canal em 2021. Demorei porque eu queria saber se ela aguentava todo o rojão mesmo. Tá aprovado. Com vocês hoje, Tex Defender. Essa jaqueta aqui nós já tomamos chuva forte, sol, já fiz viagens longas, curtas com essa jaqueta, justamente porque é uma das jaquetas que se enquadra em todos os perfis de moto. Pra você ter uma ideia, eu já usei essa jaqueta com moto custom na minha própria Naked dia a dia, de que tá chuvoso igual hoje, por exemplo, eu uso ela, porque eu não gosto de usar capa de chuva, um dia isso vai mudar. Mas ainda não uso capa de chuva, eu prefiro usar só a jaqueta. E a Tex Defender é uma das jaquetas que me atende nesse perfil, que é impermeabilizar, ok? Ela é impermeável em vários pontos. Pra começar, ela tem dois bolsos aqui na frente, que são a prova d'água. Então esse bolso tem um botãozinho, você vai abrir o botãozinho e ainda tem um zíper pra você colocar as suas coisas aqui dentro e não molhar de jeito nenhum. Então a chuva vai bater de frente, então graças a essa alcinha aqui, a chuva não vai entrar dentro do bolso, beleza? São dois, meu amigo, dois aqui na frente. Se você não estiver satisfeito, ainda tem mais um bolso aqui, ó, com resistência à água. Aqui na parte de cima, esse aqui é prático, você coloca coisas rápidas, tipo, vai pagar o pedágio, um dinheirinho, alguma coisa que você precisa puxar rápido. Tem um bolso aqui e aqui do lado da marca Defender tem outro. Os dois têm resistência à água, o zíper é um pouquinho mais lacrado. Então é importante você utilizá-los também. Além disso, essa jaqueta tem várias proteções, níveis de proteção. Tem proteção no antebraço, uma coisa que eu acho massa é o seguinte, ela tem a proteção rígida aqui e ela ainda tem um reforço na costura, uma costura dupla, detalhe, costura dupla em toda a extremidade da jaqueta e ela ainda tem esse reforço aqui no antebraço e no cotovelo, tá bom? Nos ombros também tem um reforço bem legal, que ele começa aqui na parte superior do ombro e vai até a metade aqui do bíceps. Então você tem realmente reforço tanto aqui, tem um pedacinho de nada aqui sem reforço, esse aqui é o pedaço sem reforço e o restante todo reforçado. Muito legal, né? Aqui nas costas eu também tenho reforço para as costas, ok? Ele é um reforço mais flexível, mas já é uma proteção extra, inclusive você pode remover esse reforço aqui, se quiser que por dentro você consiga tirar o reforço, ok? Foi o seu critério, eu prefiro deixar. E o legal é que aqui, falando das costas ainda, esse nome tex com essa faixa aqui, ele é reflectivo, ou seja, bater uma luz aqui, ele vai clarear se vai poder ser visto de longe, tá? A jaqueta tem vários pontos reflectivos aqui nela, nas laterais e nas costas, aumentando a sua segurança. Outro ponto que eu acho bem legal é o tipo de fechamento aqui das mangas. A gente tem um zíper que dá um caimento, um acabamento mais interessante para a jaqueta aqui na parte do braço e ainda tem um botãozinho extra para travar em dois níveis para que você possa utilizar a jaqueta da forma melhor. Se tiver chuvoso, você deixa mais apertadinho, precisa de uma ventilação a mais, você pode deixar aberto, tranquilo? Na parte interna, eu tirei aqui a manta térmica, mas ela vem uma manta aqui dentro, eu costumo usar sem manta, porque aqui em Brasília já esquenta um pouquinho, né? Esquenta um pouquinho mais, mesmo em dia chuvoso igual hoje, está um pouco quente também. Então eu costumo usar sem manta, mas se você estiver em uma cidade bem fria, precisa realmente de uma proteção térmica a mais, ela tem uma manta que é interessante que vai até dentro dos braços, é como se isso realmente não é um colete, ela é um casaco que vem aqui dentro, tá? Removível, e essa manta ainda tem um bolsinho para você colocar seu celular, também à prova d'água, e tem mais uns dois bolsinhos lá para você guardar outras coisas que não podem molhar. Ou seja, feita para encarar qualquer obstáculo, qualquer terreno, qualquer situação adversa de clima. Ela tem duplo fechamento, o primeiro fechamento é um zíper, que é um zíper até com um gominho mais grosso, esse zíper mais grosso, eu gosto desse tipo de zíper para frente aqui, porque ele fica mais fácil de fechar, ele é mais tranquilo para você encaixar, tá bom? Só que depois que você fecha o zíper, você ainda tem essa dobrinha aqui, para evitar que entre água, e você ainda tem botões de pressão, para você finalizar aqui o fechamento da sua jaqueta. Uma das coisas que eu comentei, logo a gente recebeu essa jaqueta, foi uma das coisas que me incomodou, mas que com o tempo se resolveu, é que esses botões de pressão, eles eram muito duros, né? Claro, era novinha, então eu precisava colocar muita força aqui, para fechar o botão, ok? De tanto utilizar, o botão começou a ficar mais tranquilo, começou a se manter de uma forma mais confortável, e agora, o que era um problema para mim, que eu achava, até falei isso com a Tex, achava que era um problema, foi resolvido, graças ao uso. Tranquilo? O preço médio da Tex Defender, é outra coisa muito legal, que tornou ela muito competitiva no mercado. Você encontra essa jaqueta na internet, entre 500 e 600 reais, uma jaqueta extremamente durável, a nossa ainda está novíssima, e eu utilizei essa jaqueta muito, bastante, dia de sol, dia de chuva, tudo isso, beleza? Minha jaqueta continuou nova, e eu acho legal que ela tem, quando eu recebi essa jaqueta, eu achei ela um pouquinho grandona, falei, deve ser um pouco grande e tal, isso aqui é tamanho M, mas ela tem um caimento muito legal, ela veste bem, te deixa confortável, é uma das formas, uma das jaquetas, como eu falei para vocês, que eu mais utilizo, e justamente por isso, é a jaqueta que eu mais demorei, para fazer review, porque eu uso ela muito, inclusive ontem, eu trouxe para gravar, e a jaqueta molhou na chuva, eu tive que deixar secando, sequinha, zerada, estou utilizando de novo, isso é prático. Bom, no fim das contas, é uma jaqueta que eu utilizei, para gravar vários perfis de moto, se você gosta de big trail, se você gosta de make, de a moto, que você curtir a jaqueta, vai encaixar bem, ela tem esses detalhes cinza, que encaixa com qualquer moto, qualquer cor, precisa viajar, ou precisa utilizar para o dia a dia, super tranquilo, ah, um ponto interessante, quando ela está sem a manta, a forração interna, ela tem esse perfuretezinho aqui, perfuradinho, que justamente ajuda na ventilação dos braços, que tem forro interno, de algumas marcas, que você tem só o tecido sintético, ele fica grudando, colando no seu braço, aqui a gente tem um perfurete, que deixa ele mais gostoso, menos abrasivo, ele não fica colado no braço, isso é muito legal, beleza? Despojada, bonitona, em preço muito acessível, muito legal, uma das jaquetas que a gente mais utiliza nas gravações, não só porque a Tex, é a nossa parceira, mas também que a jaqueta que a gente gosta de usar, beleza? Está aí, Tex Defender para você, me conta nos comentários, se você já conhece a Tex Defender, se você não conhece, o que você achou da jaqueta, se tiver alguma dúvida, pode mandar também, que a gente vai respondendo aí, vamos junto? Semana que vem tem mais um Equipa, falou, valeu, tchau, tchau. Cut recantBI Kollegen Alvira 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 Alvae Alvira 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 Alvaresa Alvira 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 Alv